Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje é mais um vídeo de rotina de encomenda aqui na ateliê, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo. No começo do vídeo, deixa aquele like. Pra me ajudar na divulgação do vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar. Tá bom, meus amores? Vou começar um vlog de rotina de encomenda aqui com vocês e vou mostrar pra vocês também o que eu tô pensando em fazer pro Natal, tá? Vou mostrar tudo o que eu vou estar fazendo pra esse portfólio de Natal. Tá meio tarde? Tá meio tarde, né? Porque já estamos em dezembro. Porém, eu sei que os meus clientes são mais enrolados do que eu. Espede tudo de última hora, gente. Então, ainda estamos no prazo, né? Até dia 30. Até dia 31 é dezembro ainda, né? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer pra poder vender e divulgar nesse Natal. E me digam aí também nos comentários o que vocês vão fazer pra esse Natal aí. O que vocês estão pensando aí? Deixem nos comentários pra mim saber, tá bom? Então, bora pro vídeo! Meu povo, minha pova! Então, vamos lá, gente. Eu vou começar esse vlog aqui mostrando pra vocês o que eu vou fazer pra esse Natal, tá? Então, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tô fazendo aqui ainda. Fiz tudo esses aqui ontem à noite, esses testes, tá? E vou mostrar pra vocês, ó. Então, vamos lá. Aqui, vou fazer caixinha. É tipo porta... Pra colocar caixa de bombom, gente, ó. Caixa de bombom. Vou fazer esse modelo aqui. Aí, vou colocar um laço, tá? Não sei ainda onde que eu vou colocar o laço. Mas vai um laço nessa caixinha. Eu achei ela muito linda, tá? Aqui temos caixa bis. Olha que fofura, gente. Olha. Se você vender, ou se você não vende, fazer pra dar pra algum parente, né? Às vezes não quer dar um presente, não pode dar um presente. Dá pelo menos um mimozinho, né? Uma caixa de bombom, uma caixa de bis. Essa daqui é a de bis. Ó, que gracinha. Aí, essa daqui também vai um laço. No caso, é o mesmo laço da outra caixinha ali, ó. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou ver onde que eu vou colocar o laço. Certo? E essa daqui é uma caixinha que vai bis também. Aqui dentro vai dez bis. Ó, esse modelinho. Aqui é uma caixinha... A gente coloca a barra de chocolate, sabe? Aí, coloca um lacinho aqui também, ó. Não, aqui no canto, né? Ó, vai ficar mais ou menos assim. O que mais que eu fiz? Ah, essa caixinha porta Kit Kat. Bem simplesinha, né? Pra quem gasta menos. E por último de ideia, gente. Esses cartão aqui, que é de colocar prestígio. Tá vendo? Você coloca o prestígio aqui. Ó. Uma pequena forma de demonstrar todo o meu prestígio que tenho por você. Rô, rô, rô. Feliz Natal. Olha que gracinha, gente. Eu fiz esse modelo. E esse aqui mais pros tons de vermelho, ó. Lindo, lindo, né? Então, acho que é isso, gente. Aí, eu vou fazer também bola de Natal, tá? Mas bola de Natal eu já tenho. Já tenho foto. Então, eu vou divulgar as que eu tenho mesmo, tá? Então, isso aqui tudo eu vou tirar foto pra poder divulgar. E eu tenho chocolate pra pôr aqui, pra pôr aqui, pra pôr aqui. Não tenho. O que que eu fiz? Eu fiz, imprimi, ó. Imprimi. O que que eu vou fazer? Vou cortar e colocar o chocolate nas caixas. Pra poder tirar foto, colega. A gente não tem cão, caça com gato, né? Não temos o chocolate, imprimimos e colamos nas caixas, né? Aí, vou marcar aqui também. Porque aqui eu tenho marcado todas as coisas do... Como que fala? Dia dos professores? Acho que é. E agora que eu vou marcar tudo que eu vou fazer e vou fazer a cotação de preço, né? Ver o valor do chocolate, quanto que tá aqui perto do mercadinho. Fica mais fácil pra mim pegar. Pra mim poder colocar preço em todos esses itens. Então, é isso, gente. Vou finalizar aqui. Vou cortar isso aqui e finalizar. Depois eu mostro pra você tudo prontinho. Meninas, olha isso. Quem diz que eu não tenho chocolate pra poder colocar nas caixinhas? Olha isso. Vê se não ficou ótimo pra tirar foto. Fica de dica aí pra vocês, tá? Deixa eu arrumar aqui. Ó, aqui eu coloquei a barra de chocolate. Aqui coloquei o Prestigium. Aqui o Kit Kat. E aqui a caixa de bombom. Aqui da caixa do Bis não precisa, né? Porque eu vou tirar foto dela de frente. Então, não vai aparecer a lateral. Então, não precisa, né? Essa daqui também não. Ó, mas ficou muito bom. Não ficou não, gente? Não ficou não. O que vocês acharam? Olha isso. Ficou ótimo, menina. Olha. Ficou ótimo, né? Então, é isso, gente. Agora eu vou fotografar minhas coisinhas aqui. E vocês continuam seguindo o vídeo aí. Ficou ótimo, gente. Meninas, ó, acabei. Olha que gracinha que ficou. Muito bonitinho, né? São 30 adesivos. Aí eu tô mandando alguns a mais, ó. Aí ficou assim. Coloquei no saquinho. Foi isso, gente. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui, ó. Organizar aqui, porque eu gosto de organizar sempre. Antes de começar outra encomenda, sabe? Então, eu vou organizar aqui. Passar um paninho aqui. E começar outra encomenda, gente. Então, bora. Meninas, bora, né? Pra próxima encomenda. Hoje é sábado. Eu não gosto muito de trabalhar no sábado e no domingo, né? Mas tem que entregar essa encomenda amanhã, gente. Então, eu comecei a fazer ela hoje. Ah, então vamos lá, né? Ó, dessa encomenda aqui é do Temariel, como vocês podem ver. Vou ter que fazer bandeirinha, ó, com o nome Gabriela. Então, eu já mostrei pra ela a arte. Tem que fazer também três imagens de painel. Aí, em volta, eu vou colocar o EVA lilás ou roxo. E um topo de bolo, ó. Deixa eu... Aí. Esse topo de bolo aqui. Tá, gente? Então, eu vou colocar pra imprimir e cortar. Depois eu volto com vocês. Vou usar tudo. Papel 200... Papel fotográfico 230 gramas. E pras imagens do painel, eu vou usar papel adesivo. Porque aí, depois, é só eu arrancar o line, né? E colar em cima do EVA. Gente, eu tenho EVA? Não, não tenho EVA, né? Mas eu vou deixar tudo pronto. Depois, gente, minha árvore tá aqui. Vou ter que tirar ela daqui. Eu já montei a árvore. Tava aqui contando as moedas aqui pro Lorenzo comprar picolé. Que ele ama. Ama picolé. Então, eu tava aqui contando as moedas. Aí, eu vou deixar tudo pronto, gente. Tudo impresso e já cortado. Depois é só eu colar no EVA a hora que eu comprar, tá? Então, eu vou arrumar isso daqui. Tirar essa árvore daqui, né? Pra gente começar. Tchau. 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 e depois eu mostro aqui pra vocês. Gente, eu vou pegar aqui agora as folhas, tá? Folhas, folhas, folhas. Jesus amado, olha o que que é isso. Parece que passa um furacão, né? Ainda bem que é armário, fica tudo escondido, né, meu bem? Eu vou precisar do papel 230 e o papel adesivo. Esses dois aqui mesmo. Tem uma notinha aqui, que já foi entregue o pedido e a notinha ficou ali. Vou colocar aqui dentro. Isso. Então é isso, gente. As borboletas vão ser no papel fotográfico adesivo 135 gramas e a etiqueta e o cartão de visita. Cartão de visita, não. Cartão de agradecimento e as etiquetas vão ser no papel fotográfico 230. Então, bora colocar essa impressora e a máquina pra funcionar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, ó, terminei, tá? Aqui todos os adesivos. E eu tô no outro dia, tá? Porque ontem choveu, escureceu aqui, mas hoje continua chovendo, então não adiantou muita coisa, né? Ó, já fiz, gente, 30 adesivos de borboleta, tá? Já fiz. 30 cartãozinho. Não, são 25 borboleta, tá, gente? É, 25 cartãozinho, que eu falei que é 25 de cada, né? Ó, ficou assim o cartãozinho dela. E aqui as etiquetas, gente, ó. Tá vendo? Frente e verso. E estão aqui as etiquetinhas, ó. Bem maravilhoso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou embalar aqui, e depois eu mostro pra vocês rapidinho, tá? Porque tem duas encomendas aqui, gente. Tive que colocar ali na parede, porque senão eu ia esquecer de fazer encomenda, gente. Tem aqui na parede, tem mais aqui em cima, mas eu vou fazer essas aqui primeiro, porque eu tenho que entregar essa semana, tá? Então, vou finalizar isso daqui, porque eu tenho as artes dessas encomendas aqui pra fazer. Então, bora, gente. Prontinho, agora sim, ó. Tá prontinho. Coloquei nesse saquinho aqui, coloquei separado no saquinho os cartões, e as etiquetas em outro saquinho, ó. Tá vendo? Aí, coloquei tudo aqui dentro, aí atrás, ó, a minha etiquetinha, e prontinho, gente. Tchau, Tchau, Tchau. Amém.